Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra, eu não wanna put it down no rim, baby Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com bumbum Esse rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo é Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar